Pessoal, olá, bom dia, graça e a paz do Senhor, sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração Nosso tema de hoje, da meditação, do devocional de hoje é Deus o fortalecerá Deus o fortalecerá, será que você tem realmente, como diz Efésios 6,10, se revestido do Senhor e na força do seu poder? Será que você tem tomado sobre você a armadura descrita em Efésios 6, todos os dias da sua vida, para que assim como Paulo nos ensina lá Você possa resistir o dia mau e tendo vencido tudo isso, você possa permanecer inabalável diante de Deus Então é isso que nós vamos falar, Deus o fortalecerá, deixa eu declarar essa palavra profética sobre a tua vida Deus te fortalecerá, estamos baseados no Salmo 119, de 28 a 29 Salmo 119, de 28 a 29, diz A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei Olha que coisa linda, o salmista aqui está reconhecendo que ele não estava bem Ele estava triste, ele estava angustiado, ele tinha vertente de lágrimas ali Caindo sobre o seu rosto, sobre a sua face Mas ele reconhece que a força dele vem do Senhor quando ele diz Fortalece-me segundo a tua palavra, segundo as tuas promessas Segundo aquilo que sai da tua boca Senhor, fortalece-me pela tua palavra Aquilo que te fortalece é a palavra de Deus meu irmão A palavra de Deus além de nos restaurar, nos purificar, nos lavar Ela nos fortalece, o Senhor é a força da nossa vida Na segunda parte, versículo 29, ele diz Afasta de mim o caminho da falsidade, favorece-me com a tua lei Se tem uma coisa que nos favorece, é a lei do Senhor, é a palavra de Deus São as sagradas escrituras, elas nos favorecem, por quê? Porque Deus quer que através da sua palavra nós estejamos em alinhamento com o céu No centro da vontade de Deus, num lugar mais seguro Que existe em toda a eternidade, em todo lugar, em todo tempo, em todas as épocas Não existe lugar mais seguro do que no centro da vontade de Deus E pra isso nós precisamos nos afastar da mentira, da falsidade, do caminho da falsidade Que é o que o salmista diz assim Afasta de mim o caminho da falsidade E é algo que nós não podemos aceitar na nossa vida Viver uma vida de mentira, viver uma vida falsa, viver uma vida hipócrita Ou seja, de atores, de pessoas dissimuladas Os hipócritas eram os antigos atores da tragédia grega Na antiga Grécia, antiga Nós não podemos aceitar isso como normal na nossa vida Nós precisamos entender que precisamos ser fortalecidos do Senhor Na força do seu poder Sermos renovados diariamente em nosso físico, nosso corpo físico Na nossa mente, sim, na nossa nóia Que meta nóia, mudança de mente E em nossas emoções Que haja equilíbrio nas suas emoções Precisamos ser fortes Para que não venhamos a nos abalar Em todas as vezes que enfrentarmos alguma situação Que não planejamos Alguma situação difícil Uma circunstância adverso Que a Bíblia chama de provação ou tribulação Sim, Jesus é o mesmo Ontem, hoje e sempre será E ele vai estar contigo Jesus estará contigo Ele quer que nós desenvolvemos estabilidade Equilíbrio na nossa vida Todo desequilíbrio traz dor e sofrimento desnecessário Eu vou repetir Todo desequilíbrio Traz dor e sofrimento desnecessário Por isso que Deus quer estabilizar a nossa vida Deus quer promover equilíbrio Em todas as áreas da nossa vida E saiba que no Senhor Nós podemos ser fortalecidos Renovados Quanto mais buscarmos a Deus Sua face, a sua presença Seremos fortalecidos no Senhor Quando exercitamos a nossa fé Quando andamos em comunhão e paz com Deus E quando fazemos aquilo que Ele nos diz Então, fique atento à voz de Deus Ao direcionamento do Espírito Santo na sua vida Seja proativo O segundo trecho que eu quero te trazer aqui É o Salmo 86,16 Não seja passivo Mas seja proativo A Bíblia diz assim no Salmo 86,16 Volte-se para mim Compadece-te de mim E concede a tua força ao teu servo Diz o salmista Ele está reconhecendo Que a força vinha de Deus Ele estava pedindo ao Senhor Compaixão, misericórdia e bondade E é interessante que Jesus também alertou os seus discípulos Sobre tudo aquilo que Ele iria passar no futuro Quando Ele ainda estava no meio deles Sabia que seria difícil Tanto pro próprio Cristo Que passou pela via dolorosa Via cruz Mas também pros seus discípulos Que estavam com Ele Sofreriam ali Em ver todo aquele sofrimento Toda aquela situação que Jesus padeceu Ele mesmo disse aos seus discípulos Orai para que não entreis em tentação Lá em Mateus 6,13 E também em Mateus 26,41 Ele não disse Esperem para orar Somente quando forem tentados Ou então caírem em tentação Ou quando estiverem enterrados Até o pescoço de pecado Ou na perversão Jesus nos ensina que devemos ser proativos Temos que ser preventivos e proativos É interessante que o dicionário Webster Define a proatividade como agir com antecipação Antecipação diante de problemas De necessidades De mudanças futuras E é assim que Deus quer que nós sejamos Que nós oremos antes da tentação Que nós oremos diante da tentação Que nós oremos depois de passarmos pela tentação Mas que a oração seja proativa Muitos israelitas já tinham morrido Pelas mordidas das serpentes Antes que o restante dos israelitas Finalmente pedissem Dizem diante de Moisés Dizendo para Moisés Moisés ore por nós Pois temos pecado lá em números 21 De 4 a 9 Você pode ler aí na sua casa Eles deveriam ter reconhecido Antecipadamente De forma proativa A sua necessidade Pedindo ajuda de Deus Antes Muito antes Do ocorrido Que foram as mordidas Das serpentes Então querido Não espere Até que você esteja Em problemas Para buscar a Deus Busque a Deus Antes dos problemas Para que você Quando vierem as dificuldades As crises As lutas Os problemas Você esteja preparado Fortalecido em Deus Para vencer Toda e qualquer Tentação Dificuldade Tribulação Provação Problema Ou situação adversa Que venha sobre você Peça-lhe Ao Senhor Que impeça você De cair na tentação Hoje Mas Se equipe no Senhor Se fortaleça no Senhor Porque Deus quer Te fortalecer Seja proativo Na vinda de oração Construa um edifício espiritual Na presença do Senhor Para quando vierem As tempestades Você esteja Preparado No refúgio Do Altíssimo A sombra Do Onipotente Você vai poder Descansar de fé em fé E de glória em glória Amém? Eu sou o Pastor Giovanni Agradeço de coração Você estar aqui conosco Deixe seus comentários Aqui embaixo O que você achou desse vídeo O que Deus falou No seu coração Se você também tiver Qualquer pedido de oração Descreva aqui nos comentários E aqui no link De descrição Tem todas as informações De como você pode Contribuir conosco Os horários de culto O endereço da igreja Todas as nossas programações Mídias sociais Redes sociais Estão aqui embaixo No link de descrição Dê um joinha Compartilhe esse vídeo Com outras pessoas Se fez sentido Com o seu coração Não guarde só para você Compartilhe com outros Para que o máximo De pessoas Sejam abençoadas Assim como você Também foi Que o Senhor Te abençoe Desde Sião Que o Senhor Faça resplandecer Sobre ti O rosto dele Te enchendo com a sua paz A paz que excede Todo entendimento Guardará os nossos corações Em Cristo Jesus Que você seja liberto De todo o mal Que te assola Seja curado Restaurado Pelo poder de Deus Seja fortalecido em Deus E na força do seu poder Tenha uma atitude Proativa Diante da vida espiritual Não esperando Os problemas chegarem Para buscar a Deus Mas buscando a Deus Se fortalecendo no Senhor Você esteja preparado Para enfrentar As lutas e problemas E sair delas Vencedor Vitorioso Na graça E na paz Do Senhor Que Deus abençoe você Um abraço A Dulce Neia Formicoli Que a Camila Godoy O Landa Felipe O Gerson Kuntz O Simon Vergara O Douglas Gamarra A Valdineia Ceranto Todos os nossos amados irmãos Estão aqui conectados conosco Deus nos abençoe Deus nos abençoe Estudos bíblicos Estudos bíblicos Aulas de teologia Muito material De graça Maravilhoso Para você crescer E florescer no Senhor Vem estar conosco Nós estamos nesse final de semana Com a Oficina da Alma Um seminário de cura interior Libertação Transformação de vida Impacto através do Evangelho Da Palavra de Deus Vem estar conosco Hoje à noite Às 20 horas Na Igreja Casa na Rocha É amanhã Às 9 horas da manhã E às 19 horas Na nossa comunidade Doutor Camargo 4555 Em Humuarama Paraná Também temos culto Às quartas-feiras Às 20 horas Na sexta-feira à tarde Às 3 horas da tarde E à sexta-feira à noite Às 20 horas O culto da juventude Contamos com você Vem estar conosco Assista os nossos cultos Sempre estão online ali Que Deus abençoe você Tua casa Tua família Que a graça E a paz de Jesus Esteja sobre nós Em nome de Jesus Amém E amém